Criada por volta de 1863, a técnica de fotopintura surgiu como uma forma de maquiar o realismo bruto das fotografias, ocultando imperfeições do cliente e dando vida, através das cores, ao semblante do retratado. Além disso, a técnica era um facilitador na execução dos retratos pelos artistas, o que também contribuía para a diminuição dos custos para a obtenção de um desses registros. A fotopintura consistia em colorir uma base fotográfica, que poderia ser tanto em papel quanto em tela, com tintas como guache e óleo. O pintor noruegues Alfredo Andersen e o estúdio Volk, liderado pelos fotógrafos alemães Fanny e Adolfo Volk, são responsáveis por algumas obras do acervo do Museu Paranaense realizadas com esta técnica. A Vista Geral de Curitiba, produzida em 1904, é uma fotografia panorâmica, uma novidade muito apreciada na época, produzida por Antônio Linsmeyer, aluno de Volk, e colorizada posteriormente por Andersen. A fotografia retrata a cidade logo após Andersen mudar-se para Curitiba. Na cena, vemos os primórdios da capital, com suas casas protegidas por cercas de madeira, alguns prédios e fábricas, além de árvores e pinheiros aqui e ali. Podemos ver também a catedral e toda a região central da cidade. A imagem horizontalizada, que supera os 3 metros, apresenta um aquarelado sutil, deixando evidente o suporte fotográfico. Além da Vista Geral de Curitiba, o MUPA conta com mais quatro fotopinturas denominadas Jovens Camponesas Rutenas. O conjunto retrata uma das populações de imigrantes que vieram habitar o Paraná. A indumentária feminina característica deste grupo étnico, proveniente da região da Galícia, é ricamente ornamentada com flores e rendas, detalhes que são ressaltados pela pintura feita por Andersen. Pinceladas intensas iluminam a figura, dando brilho aos seus olhos de modo surpreendente. Esses trabalhos realizados em conjunto entre Andersen e o Estúdio Volk eram assinados como Ateliê Curitibano, sublinhando a parceria entre os profissionais. E aí E aí E aí